Você gosta do barulhinho? Nossa, eu tô nervoso, velho Parece que tá no chão Ah, moleque, você gosta de suspensão? É a melhor coisa que eu já tive Vamos começar o vídeo aqui, neguinho Oi pra você que não me conhece Eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo A mais um vídeo Sai, cachorro! Sai, tá, gaveta! Rapaziada, é o seguinte A gente acabou de chegar em Balneário, beleza? Se você não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo Que tá aparecendo pra você aqui, ó Rapaziada, é o seguinte A gente veio pra Balneário, beleza? De BMW X1, tá? Porque vai ter um mega evento, tá? Vai ter um campeonato de drift Onde o Renato foi convidado, tá ligado? E como a gente é um grupo, a gente é uma família A gente é amigo A gente veio pra, pô, animar ele, né, mano? Ajudar ele, dar uma empolgação Tá ali com ele, tá ligado? E o que que acontece? Nessa vinda pra cá, a gente aproveitou e falou assim Ah, mano, vamos cada um com seu carro Vamos gravar, vamos pra praia Mano, eu não tinha vindo ainda pra praia Com a BMW X1, tá ligado? Foi, mano, sensacional demais Foi um pouco longe Achei longe, hein? Mas, mano, tipo assim Vindo com o bagulho rebaixado, tá ligado? A gente subiu lá naquele topo Tirou a thumb do vídeo Igual vocês viram aí Mano, foi incrível No meio desse rolê, tá ligado? Eu subiu Eita, caramba O Renato falou que tinha uma surpresa, tá ligado? Que ele falou que ele ia alugar uma casa Ou um apartamento Eu não sei como que seria Mas depois ele acabou explicando certinho Então meio que ele alugou um apartamento Bem na mar pra Balneário Camboriú Com vista pra praia Aí eu falei assim Ó, Renato, se você alugou isso aí Eu falei Eu quero gravar um vídeo Porque, mano Se você realmente fez isso Você vai me surpreender, tá ligado? Então ele está aqui, ó Exatamente Ó quem tá aqui também Ah, moleque Você tá ligado Pô, o Renato Deu certo o bagulho? Deu, deu, deu certo É esse prédio aqui? Esse prédio aqui em cima mesmo É, mano E a frente do bagulho é É frente B É frente mar Frente mar mesmo? É o negócio é Caralho, Adri Você tá louco, mano Que louco Top, né? Diz ele que é muito lindo, mano É, é verdade E tipo assim Ah, ele ali, ó E aí, bebê? Não vai dar Por quê? Porque eu sei que alugou o AP antes de mim, mano Tá, vai cagar É, mentira, vamos entrar Deu mesmo? Mulher É que agora que eu quero ver, meu nego Me ajuda com a minha mala Ajudo Tá roubando as balas da sua filha aqui, ó Quem que deu isso aqui pra ela? Não é de motel isso aqui não Isso aqui é de... É... Ah, foi no mercadinho A gente foi comprar um negócio E a mãe já deu pra ela Tava aqui roubando Vamos Bora Vamos, bora Bora, molecada Bora Bora que tem casa nova Frente mar Que eu tô louco e ansioso pra conhecer, mano Vamos lá Vai, Tiago Vamos no Casabriga Hã? Vamos no Casabriga E agora, velho? Vixe Mano, eu tô com 16 tipos de controle na mão aqui, ô James Você sabe o que eu perdi agora? O controle desse barulho do caramba Esse difusor aqui, ó Agora tá com a barulheira Você tá louco? O cara do prédio vai me matar, velho Cadê, James? Cadê o... Cadê o... Mas só sobe, viregui Olha a outra montanha ali, ó Aqui, 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 ó Tá subindo, velho Vou te ligar, vou te ligar E aí, ufa Suave, hein? Tem que subir essa montanha? É, outra montanha, ó aí Meu Deus, vai relar em bar do carro E agora? Onde o cara foi? Acho que é mais pra cima, né? Nossa Senhora Ah, não pode ser mais pra cima? É o que parece Nossa, e agora, paixão, Renato? Vou deixar esse carro aqui, né? Oi Caralho, velho Como é que sai desse labirinto aqui? Meu carro não fica... Olha lá, Renato Tá me ligando Olha, nego Onde que é? É no primeiro andar? O último G6 Ah, G6, tá bom Tá no G1, falta 4 5 Falta 5 Tá no G1? É Não, não pode estar no G1 Eu acho que é, vamos ver Nossa, viado, olha aí pra mim Olha que passa É mais um Qual que não vai subir agora? Qual que não vai subir agora? É mais um Como você sabe? Porque o G1 é o primeiro Então esse aqui é o terceiro já Então já sobe? É G6 Certeza, James? Depois pra mim descer essa merda É Nós não vimos o carro do Renato até agora Galera, pera aí que eu já volto Pera Pera que o meu bagulho tá louco aqui Pera, pera Tobe, demônio É isso aqui, ó É isso aqui Acho que tá ali em cima ali, ó Tá desfocado Por que? Por que que tá desfocado? Foca! Aí Focou? Focou? Caramba, meu carro não soube Onde que é? Dá ré na parede aqui, ó Acho que é nessa baga aqui, ó Ah não, não gostei desse lugar aqui Taca fogo E agora? Exaustão, matou ele Galera, tá mais difícil do que eu imaginava aqui, velho Tá perdido Perdido, mano Pera aí, James Pera aí, senão eu vou ficar meia hora aqui nessa 5 horas de porcaria Dessa Garagem Bom, rapaziada Acabei de ver também aqui Que do nada A minha suspensão Eu fui baixar aqui Apertou o controle no bolso Eu acho que eu desconfigurei Inteira a suspensão Mano Aí agora Aqui, por exemplo Aqui, ó Era pro 3 funcionar Ergui, ó Não tá mais erguendo Só que aqui ergue Tá vendo, ó Ah, agora eu não sei Vou ligar aqui pro O Alemão aqui Pra ele me ajudar Enfim Tô descendo aqui as coisas Os moleque acabou de subir lá no AP Renato tá terminando o vídeo dele Tá ligado? Que ele também, né, mano Só viu por foto Então ele tá vendo E depois ele vai mostrar isso pra mim Pra ver se eu também, né, mano No meu vídeo Consigo me impressionar Tá ligado? A ideia do vídeo É a gente tentar usar o título assim, mano Me impressionei com a casa nova Do meu amigo Sei lá Alguma coisa nesse sentido assim Tá ligado? E mano Tô muito, muito feliz De estar aqui Tá ligado? Mano Vai ser o rolê mais insano Que vocês vão ver Tá ligado? Só que lembrando Que veio só eu, Renato E o Gui, né, mano E os moleque E os cameramen Que tão ajudando O James E o Bruno Barreto Depois vai vir Nel Vai vir pouquinho Vai vir Miguel Vai vir, mano Vai vir geral Tá ligado? Só o Renanzinho Infelizmente O trabalho dele atrapalhou um pouquinho Não vai conseguir Tá ligado? Mas vamos lá agora E mano A próxima T Que já é a gente Entrando no elevador Pra conhecer A nossa nova casa Aqui de balneário Nessa temporada Vamos ver Bom, galera Tô chegando aqui Não, eu quero ver Eu tô filmando aqui também Tem duas câmeras Tem duas câmeras É o seguinte, galera As duas câmeras Tiago, um falou assim É, eu já fui pra balneário Com você Mas 80 vezes Já, mano Já Só que eu sempre pego um apê Longe da praia É, claro Eu não sei Que eu ia pegar um frente mar Eu nunca fiquei Nunca Nunca na minha vida Gente, eu quero a sua reação Eu quero ver Eu vou te guardar essas coisas aqui Mano Vou te colocar aqui no chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É, top Filma para as duas câmeras Filma, filma Isso Vem, filma 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 Nossa, moleque De verdade, cantou Se surpreendi, eu não surpreendi Nossa, eu não surpreendi Não, não O que que é isso, mano? Eu mentei Mano, olha o moço Você tá rolando de drift Mano, frente mar, viado Mano Mano Você vai estar chapou De uma TV Fumando um narco Caralho, Renato Pela primeira vez A gente fica Mano, a gente já Viu do Bruno, né, mano Mas Primeira vez Que a gente aluga Assim, tipo Que ele pega Pra gente ficar Mano Surreal, negu Mano Não, ó Carro novo Carro novo Carro novo Campeonato Campeonato de drift Apartamento Mano, não é aqueles apartamentos Super luxo Mas, mano Mas, mano Pra mim Isso aqui é 10, 10 Pra mim, mano Pra mim é 10, 10 também A minha é 20 mil Você tá louco Ô, Thiago Vloga aí sozinho Eu quero agora que você Só deixa um confusão com o outro Mano, eu tava subindo o elevador Que isso que eu tenho Você acredita? Né, tinha que ter confusão Com o vizinho em Londrina Porto Rio Agora aqui em Balneário Não dá Mano, vai Olha a minha mãe lá de voo Que lá, Vendo? Ó Olha lá, Ireni Ireni Isso que é foda Você foi lá comprar as coisas? Já vai ter na Guile? Vai ter na Guilhinha já Segura, segura Segura, segura Vem ver, vem ver Caraca Molecado do céu Olha essa visão Ah, mano Deus é bom demais Olha, se a Tamir estiver vendo esse vídeo Amor De verdade, gente Você sabe que a gente já veio muitas vezes pra Balneário Sabe? Só quando a gente ficou na casa do Bruno Barr Que realmente foi incrível, sabe? A casa dele A frente da casa dele Assim, é bem mais alta Assim, você via? Mas olha A gente poder ficar assim Com a gente, sabe? A nossa amizade Dos moleque da casa ficarem num lugar desse aqui, velho O nível que a gente tá chegando, sabe? Porque não é barato, gente Sabe? Não é barato mesmo Tipo, mano Ele deve... Olha, no mínimo Vai ficar numa casa dessa aqui Deve ser uns 500 500, 600 por dia, velho No mínimo E, mano, de verdade Eu quero... Mano, tô muito agradecido Por tudo que o Renato tá fazendo, tá ligado? A gente, querendo ou não Vai ajudar ele aqui, né, mano? De toda forma Jamais a gente vai deixar ele pagar um bagulho desse aqui sozinho Mas o fato dele tá conquistando as coisas dele, tá ligado? A gente ficar feliz por ele Vocês escutaram aí que ele vai trocar de carro, tá? Não sei se a gente falou nesse vídeo Ou no vídeo que a gente veio pra Balneário E sim, muita novidade, tá ligado? Vai ter evento de drift, mano Campeonato Mano, tá correndo no campeonato Então, assim A equipe, tá ligado? A equipe inteira Acaba, tipo Tendo esses benefícios, tá ligado? A gente é um conjunto É uma família E, mano O bagulho vai ser da hora, moleque Ah, moleque Você tá doido? Chama o pai do que eu quero dar uma bola de bala E aí, Ado? Você que mora em Balneário Já viu uma fita dessa ou não? Não, ainda não, hein? Olha, você que mora aqui Representou, hein? Olha, eu vou falar pra você Eu sou aquele cara que É que o Boquinha talvez vai vir Mas eu deixaria pro Boca fazer o churrasco É, eu acho que é bom também, né? O Boca, é... Conteúdo do Boca O Boca numa dominaria Mas, galera Vou mostrar aqui esse apêzinho pra você É, moleque Ei, amor Eu quero um dia de verdade Poder trazer a minha família, tá ligado? Pra poder ficar num lugar desse jeito aqui, ó Frente e mar Cara, mentira, mano Eu tô encantado, viado Nossa, mano Eu tô feliz demais Mano, então eu vou ficar aquele quartão lá Mas e o meu quarto? Onde que é? O Thiago vai ficar ali Esse, viado Qual que é o meu? Aqui, Thiago Ah, é esse 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 aqui é o meu Sai fora Sai Você quer um quarto pra vista do mar? Quero, bebê Só que o meu quarto é aqui Ó, deixa você olhar Caramba, você vai fazer barulho Eu vou escutar tudo É, tá ligado Tô zoando Eu, fica aqui mesmo Aqui é meu Fechou Aqui é meu, ó Bruno, você já dorme comigo, mano Tá, demorou Nossa, dois bombadinhos Aqui, viado Aqui o colchãozinho, ó Já era, ó O Bruno vai dormir aqui, ó Tá bom Fechou Mano, eu vou dormir, né? Um quarto secreto Dá uma entrada no meu quarto, viu? Deixa eu ver seu quarto, mano Caralho Ai, viado Tem home, teacher Tem televisão Ar-condicionado O meu tem ar-condicionado? Ah, tem Não tem Pior que tem ar-condicionado Tem ar-condicionado aqui, viu? Ah, mano Vocês se viram aí Vocês se viram aí Mano Ai, caiu, mano Aqui, mano Molecada Aqui vai ser meu quartinho, tá? Vistinha pro mar Suavinha amanhã De verdade Se você não me segue no meu Instagram Galera, vai lá Me segue no Instagram Ô, meu editor lindo, maravilhoso Coloca aí pra eles aí Qual que é o meu Instagram? Coloca Tá aparecendo aí, ó Arroba de reis Mano, me segue Me segue que eu vou fazer O Instagram acordando de manhã Com a minha No meu novo quarto Com a minha vista Aqui, pô Com o bagulho doido aqui Tá ligado? É, moleque Ah! Vai pra bota! Agora vai acender o narguilhinho E fica suado, molecada E depois a gente troca mais ideia Demorou? Bora! Bom, molecada Olha aqui, ó Tá tendo Já na arguilhinho, né? Você tá ligado? Acabamos de fazer a thumb do vídeo Foi exatamente essa thumb aqui, mano De verdade, ó O que o Renato prometeu Mano, no vídeo Ele cumpriu, tá ligado? Eu me surpreendi Com a nossa nova casa da praia, molecada Olha essa visão daqui, ó Olha isso, véi Que lindo, que lindo, que lindo Que lindo Eu vou aproveitar aqui agora Vou só mostrar mais alguns detalhes pra vocês Se eu não mostrei ainda Mas aqui é a nossa cozinha Tá a cozinha Bem pequenininha, mas simples Porém, tem tudo o que precisa Micro-ondas, forno elétrico Fogão, geladeira Aqui, mano É muito louco, viado Olha isso aqui Olha isso, mano Tem um elevador aqui, o secreto E se você for pra cá Ó Aqui tem mais um quarto Muito bacana Aqui é o banheiro pra fazer cocô Aqui vai ser o quarto do rei Ali atrás é o meu E se eu abrir aqui, ó Cagão Aqui, galera, ó Dá acesso aos outros elevadores As casas das outras pessoas, tá ligado? Vamos fazer muito barulho também Pra não dar B, ó, né, mano? Mas, mano Literalmente Estou apaixonado pela casa Vai ser um final de semana Assim, mano Surreal Daqui a pouquinho a molecada Tá chegando tudo Eu já ajeitei o meu quarto Olha que da hora, mano Meu bagulho de Londo, véi E olha essa vista, mano Olha essa vista, véi Nossa senhora Cê tá maluco, mano? Eu tô apaixonado, mano Tô apaixonado Fiquei realmente, mano Impressionado com a nossa nova casa E, galera Por ter acontecido isso, tá ligado? É... Como a gente acabou de chegar Não tem nada na casa, tá ligado? O Renato já pagou o almoço Já fez, mano Mais que a parte dele Eu gosto de gravar vídeo Indo no mercado, tá ligado? Falei assim, mano Quer saber de uma coisa? Deixa esse mercado comigo, tá ligado? A primeira compra dessa casa Vai ser minha, beleza? Não perde, beleza? Os vídeos que vão sair aqui, tá? Eu trouxe uma coisa, mano Secreta Que tava atrás do meu carro, tá ligado? No banco atrás Assim, ó Mano, eu trouxe pra mim andar Aqui em Balneário Vocês vão curtir demais Eu vou primeiro, né Encontrar esse lugar Pra eu poder andar Ou seja Tem vídeos E vídeos E vídeos legais Pra sair aqui, beleza? Então é isso aí, rapaziada Se você curtiu, mano Esse vídeo, mano Dessa casa incrível, mano A gente, mano Pegando a reação Sendo surpreendido Com essa nova casa Essa temporada incrível Deixa muito like E já aguarda Que o próximo vídeo Vai ser a gente pro mercado, beleza? Só vou colocar um peito aqui Eu acabei me machucando Pode ver Tá ligado, né? Meu pezinho, né? Meu pezinho Você está ligado Meu pezinho é zoado É isso aí, rapaziada Vou deixar o vídeo pra você Se você gostou Já sabe Deixa o like Salve Valeu, nóis E Saúde